Carolina Dicma fala que faz abdominal De tanto que ria das coisas que eu falo E eu que faço você rir e não faço abdominal nenhum Tá alguma coisa errada ai né linda Quando eu fiz minha peça O povo falou que eu tava muito magro Que eu emagreci 6 quilos Aí agora eu acreditei E engordei 4, como é que faz? O pessoal falou que eu tava magro Aí eu acreditei Aí comi de tudo e agora eu tô gordo E aí queridos? O que vocês dizem? Bruno astuto, foi seu aniversário Esqueci completamente de ligar pra você Ah, você me perdoa linda Tu tá trabalhando muito, tá? Não vou mandar uma mensagem só Ingrid Guimarães amanhã Eu vou assistir seu filme Indas e Vindas Não deixe de assistir Botar a colchonete dentro do cinema Pra ver você, tá meu anjo? Eu tô na fase da minha vida Que eu não tô conseguindo malhar Eu não sei se eu vou no psiquiatra Não sei com quem que eu trato Desilusão Desilusão Danço eu dançar você Na dança da Sol Tava cheio de gente das Olimpíadas no aeroporto Tava assim, ó, lotado de gente Eu não entendo nada de Olimpíadas, gente Eu não sei nem qual jogo que tem Qual o primeiro jogo que tem, sei nada Tu tá aqui note Mas a dança da Sol Oscrito Cripão O Fadi E aí 頿